Pessoal, um homem foi atropelado aqui em Três Lagoas, Albert Silva, conta essa história pra gente, menino, o que que tá acontecendo em Três Lagoas, pessoal tentando atropelar o outro, bom dia novamente pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, é, o pessoal anda nervoso, viu, muita gente não anda superando o fim do relacionamento também, porque um homem de 33 anos, ele foi denunciado por lesão corporal dolosa após agredir o namorado da ex-mulher de 35 anos, isso aconteceu no Jardim Alvorada aqui em Três Lagoas, ambos conviveram aí por 4 anos e o ex-ana infelizmente não aceita o fim do relacionamento, conforme o relato aí da ex-mulher aí, quando ela tava saindo da sua residência com o seu atual namorado pra pegar aí o Uber, o agressor que também trabalha como motorista de aplicativo, jogou o Ana, jogou o carro em cima deles, viu, o namorado foi atropelado, jogado pro alto, caindo aí no capô do veículo e em seguida ao chão, ele protegeu a namorada, viu, no momento em que esse, o ex, né, ia atropelar aí os dois, ele acabou aí protegendo a namorada e foi, né, bem atropelado aí, se machucou, viu, o autor ainda tentou passar o carro em cima da vítima, mas não conseguiu, ele acabou fugindo aí e a vítima foi socorrida pra unidade de pronto atendimento, pra unidade, né, unidade de pronto atendimento, que é a nossa UPA, né, então é mais um caso aí que deixa a gente em alerta também, fim de relacionamento, né, o cara acaba não, é, superando o fim do relacionamento e acaba fazendo essas besteiras aí, vai responder, viu, volto com você, Ana.